Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu venho aqui para falar sobre nivelamento de revestimento. Hoje nós estamos aqui com o auxílio do nosso nível a laser, tá? Ele tá aqui, a parte tá ligada, né? Tá aqui suspenso por ímãs, né? Tem um ímã dele aí. E nós vamos projetar o nível a laser aqui na parede para explicar uma coisa interessante para vocês. Quando vocês vão nivelar o revestimento na parede, pessoal, vocês nivelam ele por cima ou por baixo? Então vamos lá. Você vai começar a sua fela de revestimento aqui, correto? Vai começar o seu assentamento. Deixa eu aproximar mais a fela daqui. Vai começar o seu revestimento. Quando você vai pôr a peça, você usa a régua para nivelar ou você escora com pedaços do próprio revestimento? Quando você vai nivelar, você nivela pela face de cima do revestimento ou você nivela pela face de baixo do revestimento? Você faz isso aqui ou você faz isso aqui? Qual dos dois jeitos você usa ele? Bom, vou explicar para vocês o porquê que eu estou explicando isso. Um dos alunos me perguntou, Franz, lá nas suas aulas eu vi que você nivelou o revestimento com o nível a laser. Mas a pergunta é, como que você projeta o nível a laser? Na face de cima do revestimento ou na face de baixo? E por quê? Bom, quem está acompanhando as minhas videoaulas lá no curso oaslegista.net sabe o jeito que eu uso o nível a laser. Não preciso explicar para eles. Mas para vocês que ainda não estão lá, e eu convido quem não acessou o nosso curso ainda, é oaslegista.net. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. As nossas videoaulas eu explico tudo sobre o assentamento de revestimento retificado, como você nivelar, como você deixar ele certinho, sem ressalto, top de linha, profissional, assentamento profissional. E é exatamente por isso que surgem certas dúvidas. Algumas pessoas fazem de um jeito e outras de outro. Não queremos dizer no curso que o seu jeito está errado ou não. Só que determinadas coisas feitas de determinados jeitos podem surgir pequenos problemas que talvez você não entenda. Meu revestimento não está ficando 100%? Franz, eu não sei porquê. Eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Se você faz o revestimento desse jeito aqui, se você usa o nível da laser para nivelar a régua em que o seu asumejo vai ser assentado, você corre um risco. Qual que é o risco que você corre? Como aqui embaixo está nivelado, tem uma régua aqui de fora a fora, você coloca aquele suporte de régua, com régua, tudo bonitinho. O que acontece? Se esse revestimento aqui tiver diferença de tamanho, para onde vai a diferença se ele está nivelado por baixo? Para cima. Aí o que acontece? Você coloca a próxima peça dos dois lados, você percebe que uma ficou mais baixa e outra mais alta. Por quê? Porque você é nivelado por baixo. E aí o que acontece? Você começa a transferir esse defeito para cima. As próximas peças que você for colocando, vai continuar ficando com defeito. Por quê? Como você nivelou a primeira por baixo, todo defeito fica para cima. E uma peça vai jogando defeito para cima, para cima, para cima. O que vai acontecer? Quem olhar sua parede vai ver todos os seus asumejos desencontrados. Ele não vai ficar alinhado. Ele vai ficar desencontrado por quê? Se o revestimento tiver diferença de tamanho, você vai transferindo a diferença cada vez para o revestimento de cima. Se você não tiver o macete para atirar isso aí, não dá certo. Então, quando você nivela pela face de cima, o que acontece? Essa primeira fiada de fora a fora vai ficar rigorosamente nivelada. Correto? Para isso, você tem que escorar ele por baixo aqui. Nós, eu uso, outros profissionais também, experientes, usam. O próprio revestimento, a gente corta e escorre ele por baixo e a gente vai forçando até que essa face chegue na linha e essa face chegue na linha e fica certinho. Você nivela todas elas na linha, o que acontece? Você vai ter uma primeira fiada toda nivelada. Correto? Quando você assenta a segunda fiada, o que você vai perceber? Quando você olhar, você vai perceber que você vai ver um risco de linha reta perfeito, que é a face de cima desse. E você vai olhar a face de cima do outro. Se ele estiver com diferenças de tamanho, o que acontece? Você diminui a junta no que está maior, joga o defeito para baixo, mas mantém o visual reto na face de cima do revestimento, sempre reto. Dessa forma, você disfarça a diferença de tamanho quando você nivela do jeito mais adequado, que é nivelar por cima. Se você nivelar por baixo, você transfere o defeito para cima. Se você nivela por cima, você joga o defeito para baixo. Entendeu? Essa é a dica do canal Azulejista e também do curso de Azulejista, o azulejista.net. Lá no nosso curso, nós ensinamos você a usar o nível a laser de maneira correta, nivelar o seu revestimento de maneira correta e a disfarçar potenciais defeitos do material. Está ok, pessoal? Então, não perca. Se você quer aprimorar as suas técnicas, se você já faz o assentamento, mas você quer aprimorar com ticas top que ninguém dá na internet, é só no oazulejista.net. Entra no nosso curso, se inscreve. Além das videoaulas, nós temos o acompanhamento com o professor. Eu, Fran Rezende, vou dar todo o suporte técnico para você por WhatsApp. Toda dúvida que você tiver, você vai mandar uma sua dúvida para mim. Eu vou responder para você no privado. E se a dúvida for bacana, que possa ajudar outras pessoas, eu vou fazer um vídeo assim como eu estou fazendo agora. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, agradeço. Valeu. Obrigado. Obrigado.